Na Arena Condal, Palmeiras começou com Rafael Veiga, de primeira, 1x0. E quem fechou a vitória foi Luiz Adriano, estava no único lugar possível para fazer 2x0 na Chapecoense. Na Arena da Baixada, tudo começou com um pênalti para o Juventude, Ricardo Bueno bateu e fez 1x0. Só que logo em seguida também teve pênalti para o Atlético Paranaense, Bissoli bateu e empatou, 1x1. E a virada saiu com Renato Kaiser ganhando no alto, 2x1 para o Furacão. No Mineirão, o Atlético Mineiro começou com o Diego Costa sozinho na área, 1x0 de cabeça. Depois, Hulk abriu o caminho e mandou no primeiro pau, foi o segundo. E já nos acréscimos, ainda teve pênalti para o Galo. Vargas mandou essa pedrada, 3x0 no esporte. O Bahia recebeu o Bragantino e na bola aérea, Rodalega mandou esse voleio, que golaço. Mas logo em seguida, Ítalo teve liberdade na área e fez o gol de empate, 1x1. No Castelão, confronto direto entre Ceará e Santos, que teve pênalti para bater, mas Marinho isolou. E ninguém tirou o zero do placar. No Beira Rio, Internacional e Fortaleza. E o placar era 0x0 até os 47, quando Edenilson foi para cima do zagueiro e mandou no canto, 1x0 para o Inter. Na Neoquímica Arena, o América começou com essa jogadaça do Zarate. Bola alçada no pé do Marlon Lopes, 1x0. O Corinthians empatou na insistência, Roger e Jô tentaram, mas quem fuzilou foi Giuliano, final 1x1. E no Maracanã, o Flamengo recebeu o Grêmio de novo. Só que dessa vez deu Grêmio, Borra fez o gol da vitória, 1x0. E no Maracanã, o Flamengo recebeu o Grêmio de novo.